Com curso de delegado de polícia da Polícia Civil de Pernambuco, da PCPE, tem a comissão formada. Isso mesmo, após o anúncio da governadora Raquel Lira, o que aconteceu, pessoal? Tivemos hoje publicado no Diário Oficial de Pernambuco a comissão formada, instituída para a organização do certame. É a partir deste momento que teremos efetivamente a organização do certame, enfim, as próximas etapas de organização que você provavelmente receberá a notícia é a seguinte, banca foi escolhida. Então, a partir desse momento, dessa escolha da comissão, efetivamente os trabalhos começam para o edital ser publicado. Professor, quando que efetivamente esse edital para delegado de polícia da Polícia Civil de Pernambuco está previsto? Galera, a situação é a seguinte, semana passada a governadora Raquel Lira, ela deu uma declaração que ela autorizou os concursos para agente de polícia, escrivão de polícia e também delegado de polícia da Polícia Civil de Pernambuco. E disse também que os editais seriam publicados de 30 a 90 dias a depender do processo de escolha da banca examinadora. E para coadunar com toda essa lógica, pessoal, veio efetivamente a formação da comissão publicada em diário oficial. Vou mostrar para vocês já já essa comissão aqui, para vocês até inclusive saberem os membros dela, beleza? Mas antes disso, pessoal, eu peço para que você lembre de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e agora eu vou fazer um convite super especial para vocês. Galera, aqui na descrição do vídeo tem o nosso link da Jurisplaner, um cronograma para delegado de polícia pré-edital, para você já começar a estudar desde já para esse concurso. Então, este cronograma foi coordenado pelo delegado de polícia da Polícia Civil de Santa Catarina, Eduardo de Favre, especialista em concursos públicos de delegado, e ele montou esse cronograma efetivamente para ajudar vocês nesse processo, principalmente de pré-edital, beleza? Então, se você tiver interesse em estar montando um estudo planejado, pessoal, faça o seguinte, dê uma olhada aqui, o link está na descrição para você começar a estudar, ou de forma planejada para esse concurso, beleza? Vamos mostrar aqui a comissão e depois eu falo as matérias que caíram no último edital da PCPE? Então, vem comigo, galera, vamos lá. Olha só, esta aí é a portaria, pessoal, conjunta publicada na data de hoje, dia 9 de agosto, mas ela data de 8 de agosto ali, né? O número da portaria 57 está falando 8 de agosto, mas foi publicada no Diário Oficial de hoje, dia 9 de agosto, tá bom? E aí ela fala o seguinte, ó, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Defesa Social, tendo em vista o dispositivo legal tal, o decreto tal, em atendimento à autorização na deliberação de resolução da Câmara de Política Pessoal, homologada pelo ato governamental, né? Ou seja, pelo ato da governadora Raquel Lira, na semana passada, né? Publicado no Diário Oficial em 1º de agosto, resolve. Então aí vem, pessoal, olha aí. 1. Instituir comissão coordenadora responsável pela normatização e acompanhamento da execução do concurso público para aprovimento de 45 vagas para delegado de polícia da PCPE, beleza? E aí tem exatamente as pessoas que estão compondo a comissão. Vale lembrar que a Luciana Oliveira, a primeira ali na lista, é a presidente e o restante são os membros. A Juliana Maria, Leonardo Henrique, Wellington, Ivanildo, Silvana e Carlos Eduardo, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem aqui para vocês já estarem se antecipando? A gente tem um momento de aguardar a escolha da banca examinadora, que pode, de acordo com a governadora, demorar entre 30 a 90 dias para ter essa escolha e, eventualmente, a publicação do edital. Ou seja, se estamos agora em agosto, temos uma boa tendência do edital ser publicado ainda quando? Em 2023, tá? Eu acredito que edital em 2023, prova em 2024, é o que eu imagino que deva acontecer. Quero, inclusive, que vocês coloquem aqui nos comentários qual é a banca examinadora que você acha que vai ser escolhida. Será que vai ser novamente Sebrasp? Será que vai trazer ali novamente uma prova de 100 questões em múltipla escolha da banca Sebrasp, pessoal, nesse modelo de múltipla escolha? Pode ser que sim, né? O último edital foi dessa maneira. E, no que tange às disciplinas, no último edital, tivemos, ó, língua portuguesa, informática, medicina legal, criminologia, legislação estadual, direito penal, direito processual penal, legislação penal e processual extravagante, ou seja, a legislação extravagante, direito constitucional, administrativo, civil e empresarial, tributário, ambiental e eleitoral. Ou seja, um edital grande, né? É volumoso pra vocês que querem se tornar delegado de polícia na PCPE, beleza? Se você quiser, efetivamente, tá estudando de uma forma muito planejada, com um cronograma de estudos pra você, pessoal, faz o seguinte, dá uma olhada na descrição, nós da Jurisplanner montamos pra vocês...